A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Era o medo do tal do lobo, um lobo que nunca se via, que morava lá pra longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, do medo, do medo, do medo, de um dia encontrar um lobo, um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, E principalmente um bocão tão grande, que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, sete panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou um lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo, de um dia encontrar um lobo, foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo, foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo, depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado, de ver aquela menina olhando pra cara dele, só que sem o medo dele, ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo tirado do medo, é um arremedo de lobo, é feito um lobo sem pelo, lobo pelado. O lobo ficou chateado, e ele gritou, sou um lobo, mas a Chapeuzinho, nada, e ele gritou, sou um lobo. Chapeuzinho deu risada, e ele berrou, eu sou um lobo, Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, ele então gritou bem forte, aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo e voltando, e a menininha saber com quem não estava falando, lobo, 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 aí a Chapeuzinho encheu e disse, para, assim, agora já. Do jeito que você estava, e o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo, um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Lobo, lobo, lobo. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate, aliás, agora come de tudo, menos sola de sapato, não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato, cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro, mas quando está sozinha, inventa uma brincadeira, e transforma em companheiro cada medo que ela tinha, o raio virou o raio, barata é tabará, a bruxa virou chapru e o diabo bodear. A CIDADE NO BRASIL